Olá Boa Aarde Por um bocadinho só ia observar a luna Ah bem Boa Aarde Logos Espero que tivéssemos lá em... Lá em mim a ver Hoje vou apesar falar Já me apesar Eu já penso, o friozinho Já me apesar E acha frio Dentro de chuva E já o farc deste amor Não é? Penha-se a loucura E depois há este incêndios As vezes me enervam As pessoas são estúpidas Incendem a floresta Eu diria que ficamos sem floresta Mas querendo isso Já me apesar parecia um friozinho a usar as águas à chola mas em salão para pedir isso é do impo é do lima deveria haver esse friozinho. Antigamente no meu impo do meu irmão e dos meus pais chegávamos um tempinho mais fresquinho mas já vinha aquele frio não era bem frio mas já tinha as temperaturas amenas mais baixas agora não agora já não há já não há primavera verão nem ano verão há mas não há primavera nem ano e por isso às vezes nós não sabemos um s hoje gravei-me fazer apreciar um friozinho assim tão friozinho nós sabemos e pá isto sabe bem mas não há chuva não sei onde é que vai chover mas onde eu vejo onde se fala há dinamarro a noruega finlândia a suécia a islândia aí já santo a ele friozinho às vezes há neve há neve eu gosto e acho incrível eu gostava de viver assim nesses países nordicos porém lá eles é em verão mas não é em verão nós íamos aqui mas gostava é viver nesses países todo no inverno no verão vinha para o sul e no inverno ia para o norte mas adorava e adorava e o frio viesse e falciso e apreciam é assim o frio ou amores de um além de um like beijinhos